Voltamos a falar do cancro da mama. Em São Vicente, a nutricionista da Liga Cabo Verdeana contra o Cancro chama atenção para o diagnóstico do cancro de mama em pessoas mais jovens. Referiu que é uma das doenças com maior incidência em Cabo Verde. Nutricionista alerta para surgimento de cancro de mama nas pessoas mais jovens. A Adelaide Delgado fez este alerta à margem da 33ª Caminhada Rosa realizada na ilha de São Vicente pela Liga Cabo Verdeana contra o Cancro. A atividade que marca o fixo das ações de prevenção e informação contra o cancro realizadas durante este mês de outubro. Segundo a mesma fonte, por estar a ser diagnosticado cada vez mais na população mais jovem é um factor que a preocupa e, por isso, é essencial redobrar os cuidados. Através da agência de notícias Cabo Verdeana, referiu que, embora a porcentagem de homens afetados pelo cancro da mama seja bastante reduzida, sendo um homem para casas e mulheres, conforme a mesma indicou, o diagnóstico desta doença afeta toda a família, quer seja mulher ou homem. Conforme acionou, a alimentação saudável e equilibrada é a primeira vacina contra o cancro da mama, explicando que uma pessoa que faz uma alimentação saudável tem um sistema de defesa imunológico mais forte e logo está melhor preparada para combater qualquer célula cancerígena que pode aparecer ao longo da sua vida, considerou a nutricionista. Indicando também que o álcool pode consumir muitos nutrientes importantes, debilita o organismo, permitindo o enfraquecimento do sistema imunitário. Por outro lado, ele obriga o fígado a estar a metabolizar e a transformar o álcool, em vez de estar a cuidar de coisas mais nobres do organismo. Segundo esta profissional de saúde, as atividades realizadas no mês de outubro servem para reforçar as informações e a mensagem de prevenção para todas as mulheres cuidarem do seu corpo e fazerem autoexames.